Daniel Mastral foi encontrado morto no dia 4 de agosto de 2024. Ele mantinha um canal no YouTube com mais de 790 mil inscritos. O escritor se definia como ex-satanista e abandonou a seita após se recusar a participar de um sacrifi, o escritor ficou famoso pela trilogia Filho do Fogo, no qual narrou suas experiências como participante da seita satânica. Ao todo, ele escreveu 14 livros. Nos últimos anos, passou a dar palestras sobre espiritualidade, temas ocultos, teologia e história, dentre outros temas aplicados à fé e motivação. O religioso tinha 57 anos e foi encontrado em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia civil, ele estava caído em uma área de mata, com um ferimento na cabeça. Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês, corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente onde eu estou, localizam um IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer um trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa, Carlos Marielle, prefeito Celso Daniel, PC Faris, as pessoas que de repente desaparecem, mas é. Os agentes coletaram objetos que estavam ao lado do corpo de Mastrade, e a polícia revelou detalhes do cenário onde o corpo foi encontrado. Um documento obtido pela CNN ainda traz o que foi apreendido no local. Na lista estão o carro de Daniel, antigo modelo 2020, um celular, uma pochete que estava dentro do carro e dez projéteis, sendo um já deflagrado e outros nove intactos. Um revólver Taurus, calibre .357, também foi recolhido pela polícia. Os policiais foram chamados ao local após vizinhos ouvirem um estampido. O caso foi registrado como suicidio. Na internet, está rolando algumas teorias em relação à morte de Mastral, e estão dizendo que não foi suicidio. Até mesmo o Vic Vanilla falou sobre a morte do Daniel e disse que ele não se suicidio. Dom não foi suicidio. Eu não aceito filho da... Nenhum! Pode ser investigador, pode ser o cara... Eu não aceito ninguém falando que isso foi suicidio. Ninguém. O Daniel era pacifista. Eu não sou. Eu mobilizo essa internet inteira, eu viro esse país do avesso. Mas Daniel Mastral não foi suicidio. Eu encontrei com ele semana passada, na quarta-feira, cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa. Porém, o irmão de Daniel Mastral fez duas publicações dizendo o seguinte. É com muita tristeza que venho a informar que o meu irmão, Daniel Mastral, veio a óbito nesta data por ter se suicidio. Dadom. Estamos abalados com essa notícia? Meu irmão, Daniel Mastral, não suportou mais a dor, tirou a própria vida ontem no início da noite, desferindo um tiro com sua própria arma. Logo depois, nessas publicações, foi postado um pequeno vídeo do velório. Meu amigo, que Deus te recebe na plenitude. Fica com Deus, viu? Eu amo muito você. Você faz muita falta. Em 2018, Daniel perdeu o filho, que tinha 15 anos. Três anos depois, ele perdeu também a sua esposa, vítima de uma parada cardíaca em um infarto agudo no miocárdio. No entanto, o último vídeo publicado em seu canal no YouTube transmite uma mensagem de esperança e propósito. Nele, ele afirmou seu compromisso com sua missão divina, expressando o desejo de viver para testemunhar o arrebatamento da igreja. Mais adiante, eu penso em gravar seminários no Zoom e vocês vão ter acesso do mesmo jeito. Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, não é? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Então, nesse momento, eu quero viver para experienciar o arrebatamento. Tema esse que a gente vai falar melhor no seminário, dia 31 de agosto de 2024, presencial. Vamos passar um dia inteiro lá no Vale da Bênção. Para quem não conhece, Missão Antioquia, fundada pelo pastor Jonatão, grande amiga. Eu morei lá no Vale da Bênção por um ano, quem leu minha literatura sabe. E o solo sagrado, maravilhoso, né? Esse desejo de continuar sua jornada espiritual reflete uma contradição em relação à suspeita sobre sua morte, tornando a situação ainda mais complexa e dolorosa para seus seguidores. No vídeo, o religioso compartilhou planos para o futuro, afirmando que não se calaria diante das ameaças e dos ataques que vinha sofrendo. Ele ressaltou a importância de cumprir sua missão com honra, por amor a Deus e a seus seguidores. Esse seu compromisso com sua missão, apesar das adversidades, ressoou profundamente com seu público, que encontrou inspiração em suas palavras de resistência e determinação. Ele transmitiu uma mensagem de que a vida tem um propósito maior. E que cada desafio é uma oportunidade para demonstrar fé e resiliência. A complexidade emocional que permeia sua trajetória é evidente, especialmente considerando revelações passadas sobre suas lutas pessoais com a depressão. Em um podcast, ele havia revelado tentativas anteriores de suicídio. Tom, mencionando que momentos difíceis podem ser oportunidades de recomeço. Esse relato íntimo e vulnerável sobre suas batalhas internas ofereceu um vislumbre da profundidade de sua luta pessoal. Enquanto ele também oferecia esperança, ao afirmar que enquanto há vida, há esperança. Essa mensagem de que a vida é preciosa e de que sempre há uma oportunidade para recomeçar, mesmo nas situações mais sombrias, foi uma constante em sua mensagem pública, incentivando seus seguidores a procurar ajuda e apoio nos momentos de necessidade. Daniel Mastral incentivava aqueles que enfrentavam depressão a buscar apoio terapêutico e comunitário, destacando que a oração é importante, mas que o apoio de amigos e profissionais de saúde mental é essencial para superar crises emocionais. Vale lembrar que Daniel Mastral era conhecido por seus livros sobre satanismo e sua posterior conversão ao cristianismo evangélico, uma trajetória marcada por desafios e reviravoltas que agora nos deixa com perguntas e reflexões sobre sua partida. Daniel Mastral ganhou reconhecimento do público evangélico através de seu livro Filho do Fogo, que em uma época que não tínhamos tanto acesso a informações como hoje em dia, o livro foi um sucesso de vendas. Logo com a internet, surgiu na plataforma chamada o Orkut. Então, um dos admiradores de Daniel Mastral fundou no Orkut uma comunidade com o nome dos livros do autor, comunidade essa para debater assuntos sobre batalha espiritual e enaltecer o autor do livro. Maria Almarra, que era o responsável pela comunidade, acreditava piamente nos ensinos de um ex-satanista. Assim como muitos hoje, com menos intelecto, pode acreditar. E sua comunidade passou a ter bastante acesso e seguidores, que em um certo momento, o próprio Daniel Mastral procurou Maria Almarra para conversar, privilégio que só mesmo Maria Almarra teve. Isso porque na época, Daniel Mastral era conhecido como um homem que não conversava com ninguém, nem nos seminários que palestrava. Tudo caminhava tão bem, até que um dia, no ano de 2006, Maria Almarra descobriu que as escrituras, a Bíblia, estava acima dos ensinamentos do ex-satanista. E então passou a questionar duramente as obras literárias do Daniel Mastral, tanto do ponto de vista teológico, como também sobre a veracidade histórica do seu suposto testemunho pessoal. E de admirador, Maria Almarra passou a ser crítico, sempre polêmico e muito pertinente em suas reflexões. Seu objetivo agora é desmistificar o fenômeno escritor Daniel Mastral, na qual Daniel Mastral, que não aceitou ser questionado por Maria Almarra, tornar então grandes inimigos. E agora, muitos internautas estão curiosos sobre seu envolvimento com Victor Vanilla. Agora, devido ao seu triste fim de vida de Daniel Mastral, esse assunto do advogado que perseguiu o ex-satanista volta a ganhar repercussão, conforme vamos ouvir, pelo Vic Vanilla, que se diz um grande amigo do religioso. Mas o Mastral profreu ameaças por pessoas ligadas à política e também ameaças de uma pessoa que perseguiu muito ele. O que eu vou revelar agora aqui também vai ficar registrado, inclusive para a investigação da polícia. O Mastral já tinha feito o boletim de ocorrência contra esse cara, já entrou com o processo, aí o cara lá perdia a desculpa para o Mastral. Foi umas duas vezes assim. Até que uma vez o Mastral deixou correr o processo e, para situar vocês, né, é um advogado que era muito fã do Mastral, fanático pelos livros do Mastral, e começou a querer viver a vida do Mastral. E que começou a... Sabe quando dá aquela loucura no fã? Querer ser o ídolo, querer estar ali perto. E o Mastral falou, vai com calma, não te compre o direito. E o cara não aceitou bem e começou a perseguir o Mastral. Então, ele queria participar dos encontros, ele queria adaptar com os livros, ele queria, enfim, ficar em cima do Mastral, chupintando o Mastral e... apropriando da nobreza e do conhecimento. O Mastral não chega para lá e esse cara conseguiu perseguir de outras formas. Mano meio ameaçando. E uma vez que ele mandou uma outra pessoa ameaçar de sequestrar o filho dele. E aí essa outra pessoa acabou chegando, chegou na delegacia, o irmão do Mastral sabe desse episódio. Chegou na delegacia e o... o cara que falou que ia sequestrar o filho dele, ele falou, não, não foi dado para o Mastral. E essa pessoa, ele era o cara que estava perseguindo. Ele é um pastor. Ele é de uma igreja. E desse cara que perseguiu o Mastral não é o Caio Fábio. Ele era um pastor. É um pastor, na verdade. Ele diz advogado. Creio que seja advogado. E ele gosta de estar sempre na mídia. Perseguiu muito o Mastral. O Mastral teve muito problema com o cara. Ele levantou um dossiê do Mastral. Esse cara chegou a me contratar e me passar esse... Daniel Mastral tem milhares de leitores por todo o Brasil. São fãs que apreciam suas obras, que acredita na história do livro como sendo real. Que tudo que Mastral escreveu se cumprem nos dias de hoje. E esse livro, que na época foi um sucesso de vendas, estaria lhe dando problemas ao escritor por parte da diretora que entrou na justiça sobre direitos sobre a obra. Vamos ouvir o que tem o Vic Vanilla sobre esse caso. E aí o Gigante, depois, conversando comigo, falou também sobre esse problema que ele estava enfrentando com a questão da editora. Ele hoje está... Esse cara que estava perseguindo o Mastral é advogado dessa editora. Ele ainda está fazendo de tudo para perder. Desculpa o palavreado, mas acabar com o legado e com a história do Mastral. Ele é o advogado dessa editora e eles estão assegurando os royalties, os direitos autorais dos livros do Mastral. Acabei sendo seduzido pela ideia, deformada, que todo o meu esforço tinha sido em vão. Falei, puxa vida, 800 vídeos no canal, anos de ministério, seminário, curso, treinamento. E, de repente, 23 livros escritos, parece que caiu a semente no asfalto. Eu não estou vendo fruto disso. Eu acabei vendo uma fração do todo. O livro é interessante. Uma literatura pesada. Todavia, todas as informações que os espíritos caídos passam para o autor pode ser uma ficção assim como estes mesmos espíritos fazem com os livros psicografados. A teologia da batalha espiritual muitas vezes entra em descrédito dar crédito à conversa com o diabo e à sua literatura. Sabemos que tem muita gente que não acreditam no sobrenatural, nem em Deus. Esses são adeptos de satanismo. A minha fonte é satã. É meu pai, meu mestre, meu guia, minha luz. Ele me enviou a vocês. Eu acredito em Jesus? Satanista. E satanista? Por quê? Porque Jesus é uma merda. Mas esses são satanistas declarados. Agora, esse que auto-intitula ex-satanista, que usa a igreja e os fiéis, não passa de lobo em pele de cordeiro. E esses são os piores. O fato muito estranho que vem acontecendo hoje em dia é que os evangélicos acostumaram correr atrás de supostos ex e pagarem para ver estes com seus ensinamentos e doutrinas estranhas, onde muitos vão até esses eventos e saem maravilhados com as supostas revelações. Já os mais dotados de intelecto vão e retornam cheio de questões e dúvidas, decepcionado e ferido por ter sido enganado. Entretanto, o nosso objetivo é trazer uma reflexão cristã, madura, sobre o tema já apresentado. Pois acreditamos ser extremamente necessário e salutar que tais conhecimentos seja de domínio público a fim de que as pessoas também possam conhecer um outro ponto de vista e concluir por elas mesmas o que deve fazer quanto ao atual movimento de batalha espiritual. No podcast Inteligência Limitada, há pouco mais de um ano, ele revelou que havia tentado tirar a própria vida meses antes. Uma confissão impactante e corajosa que nos faz refletir sobre os desafios enfrentados por muitos de nós. Deus sempre tem um recomeço para você, não é o fim, mas é um recomeço, uma outra configuração. Não acabou não, enquanto tem vida tem esperança. Aí no final do ano passado foi um erro meu e a gente tem que aprender com o erro. Eu fui represando algumas coisas, quando eu fazia terapia eu tinha um olhar mais refinado, mais apurado sobre o que eles chamam de gatilhos. Então tem algumas coisas que você faz, de repente aquilo reverbera na sua emoção, a gente tem que ter essa sensibilidade, puxa, isso aqui não está me fazendo bem, se afasta. Não alimenta aquilo que é tóxico para você. Aquilo que é tóxico vai te levar à morte espiritual e pode ter um desdobramento físico. E hoje, quando a gente fala de depressão, é importante se alentar. A cada 40 segundos no mundo, alguém terá sua vida. Gente, a mente é um negócio que se você não controla, ela te domina. Ela começou a vir uma série de pensamentos e a gente tem que estancar isso. E eu estava meio aflito. E foi a primeira vez que eu cheguei a contemplar para o Senhor me leva. Me leva daqui, eu não aguento. Esse mundo está muito cruel, está do mal, me leva, eu quero na tua presença, quero descansar. Hoje, eu dou valor pelo ar que eu respiro, porque eu fiquei sem respirar por quatro dias. Como? Esperando com aparelhos. Então, hoje eu aprendi a dar valor ao ar. Eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, eu respiro. A nossa maior crítica aos seus livros não é a sua história em si, mas sim como a igreja evangélica lida com suas informações. Porque sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então, os diálogos com os demônios na qual estes falam sobre o mundo espiritual não devem ser levados a sério, pois tudo pode ser mentira, bem como a escatologia no qual os demônios afirmavam. Não devemos dar crédito ao diabo e nem precisamos dele para a nossa teologia que deve ser baseadas apenas nas escrituras e não nas doutrinas dos demônios. Apesar de sua morte prematura, seu legado de esperança, resiliência e amor continua a inspirar muitos. Ele deixou um impacto duradouro na vida de seus seguidores que se lembram dele como um farol de luz em tempos de escuridão. Sua mensagem de que a vida, apesar de suas dificuldades, é cheia de beleza e potencial para transformação, continua a ressoar com aqueles que procuram inspiração e direção em suas próprias jornadas. em suas próprias jornadas. Tchau, tchau.